Como fazer uma boa citação na redação do Enem? Oi, Redalunos! Tudo bem? Eu sou a Shai, professora de Língua Portuguesa e Redação aqui da Redação Online e hoje nós vamos pensar juntinhos aí em como fazer uma boa citação na redação do Enem. Você sabe que ao menos uma citação é muito enriquecedora para a sua redação do Enem, seja ela direta ou indireta e para isso eu quero que você já aproveite, deixe seu like, inscreva-se no canal e ative as notificações para ficar por dentro de tudo e estar coladinho aqui comigo para a gente chegar na nota mil. Vamos então às citações. Primeira coisa, eu quero que você saiba que existem dois tipos de citações indicadas para a redação do Enem. A primeira que é a citação direta, quando você tem bastante certeza daquilo que você vai escrever e você sabe todas ou quase todas as palavras que o autor da frase original disse. porque você vai transcrever uma fala direto para a sua redação. O tipo 2 é a redação indireta, quando você pega a ideia e diz que, segundo aquele autor, tal ideia é abordada na sua vida, no seu dia a dia ou nas suas obras. Então, na direta você precisa utilizar as palavras do autor e na indireta você pode citar as suas ideias. Mas veja bem, não esqueça de dar os créditos, tá? Para aquele pensamento, para aquele pensador. Depois disso, a pergunta que não quer calar é Chai, devo citar sempre na minha redação ou não devo? Deve, você deve sempre citar alguém na sua redação para que você contextualize um pensamento e para que aquele seu pensamento não seja só seu. Pensa assim, você e alguém tem mais força do que você sozinho. É uma questão física, tem força. Então, o pensamento seu que cola com o pensamento de algo importante faz sentido para mais de uma pessoa. Ou seja, esse seu pensamento de vestibulando, de enenzeiro aí é um pensamento muito bom. Por quê? O Elon Musk da vida, pensa igual você. O Machado de Assis, que já fazia previsões, se falava da sociedade, pensa igual você. Então, pegue sim um Nelson Mandela, Defensores de Casas Sociais. Você pode pegar uma lista infinita, né? Por eixos temáticos aí de citações para utilizar na sua redação. O importante é que sim, você utilize uma citação na sua redação. Vamos aos cuidados que você tem que tomar em relação à citação da sua redação. Primeira coisa, você tem que ter certeza que aquela citação se encaixa com aquele eixo temático e com a sua argumentação. Não é citar por citar. Chay, eu só sei essa citação e eu vou colocá-la de qualquer jeito na redação do Enem. Então, não coloca. Coloca a citação se ela faz sentido naquele contexto. E aí você pode me perguntar, qual é o melhor momento para eu colocar uma citação no meu texto? Na sua argumentação. Bom, Chay, eu posso colocar na introdução? Pode. Se aquilo fizer muito sentido, for muito consoante com o que você vem depois a entregar como tese. Você está ali, ó, casadinho com a sua tese. Não ser uma argumentação. Precisa estar casadinho com a sua tese. Chay, posso colocar na conclusão? Não, não coloca. Então, vamos lá. Como eu coloco na minha argumentação que é onde devo colocar, que é onde faz mais sentido? Para argumentar, você vai ter que pensar que aquele seu argumento, ele é válido porque de algum momento a sociedade age ou pensa daquela maneira. Então, você vai exemplificar com a sua citação a sua argumentação. Você vai dizer, está vendo? É assim e outras pessoas pensam igual. Agora, se eu quero colocar na minha introdução. Não, eu quero arriscar e colocar na minha introdução. Então, você coloca a sua tese central e você exemplifica a sua tese com a citação. A sua tese é tão verdade porque um pensamento existe a respeito daquela tese. Então, pensa assim, ó. Quando você coloca na introdução, precisa estar ligado com a sua tese. Quando você coloca na argumentação, que é no desenvolvimento, precisa fazer sentido argumentativo. Precisa ser uma causa, uma consequência. Então, cuida muito com o local em que você vai encaixar a sua citação. Eu quero que você tenha entendido que citação não é obrigatório, que existem dois tipos, direta e indireta. Cuida, cuida, pensa se você sabe todas as falas e vai colocar uma citação direta, abre aspas, fecha aspas, e todas as falas daquele autor e sabe quem é o autor. Ou se você vai fazer uma citação indireta a qual você vai parafrasear, falar com as suas palavras o que o autor da frase original ou do pensamento original disse. Além disso, não é uma obrigação colocar uma citação, mas é muito bom e dê preferência por citação no desenvolvimento. Essa foi mais uma aula comigo. Te espero nas próximas aulas. Fica junto aqui porque nós vamos caminhar para nota mil na redação do Enem porque o Redação Online é a sua melhor plataforma de aulas de redação e de correção de redação comum porque quanto mais você corrige, mais você acerta. Te aguardo sempre aqui. Um beijo! Fica junto aqui. 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 Fica junto aqui.